Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, a receita de hoje é, sabe o sorteio que eu fiz, então? Sobrou massa de puba. Vanessa Rios, uma receita de bolo de massa de puba para você fazer. Não só a Vanessa, que a Vanessa foi uma das ganhadoras do sorteio. Gente, vou lá no canal dela, assista o canal dela. Ela tem várias coisas no canal dela, vocês vão gostar do conteúdo dela, tá? Vão lá, assista, se gostar, se inscreve, tá? O canal dela é Vanessa Rios, tá? Ela vem sempre aqui nos meus comentários, minha amiga. Então, e tem também, gente, no canal já a receita do bolo de puba, meu bolo de puba, é diferente do Nordeste, gente. Assista e faça, é com leite condensado, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar dessa receita, sabe? É uma receita maravilhosa. Diferente por quê, Maria? Então, gente, porque a minha receita do bolo de massa de puba diferente do Nordeste é porque vai leite condensado. E tem a receita também do bolo de massa de puba da minha mãe, que a minha mãe fazia, tá? Eu espero que todos vocês façam essa receita e gostem. Gente, os novos que estão chegando, se gostar do vídeo, se inscreva no canal, tem muita coisa, muitas receitas gostosas, saborosas. E a todos vocês, gente, curte os inscritos, né? E os novos, curta os vídeos, comente, compartilhe, ative o sininho pra receber as notificações que tem vídeo novo no canal, visite as... e deixa o like. Não pode esquecer do like, gente, que é pra ajudar o canal a crescer, tá? E visita as nossas redes sociais, o Face e o Insta, tá? E vamos pra receita. Gente, essa receita é maravilhosa. Quando chega alguém em casa pra tomar aquele lanche da tarde, pra fazer a tarde, pra tomar o café no dia seguinte, é muito gostoso. O meu bolo não fica doce demais e não fica com gosto de ovo, gente. E a massa de puba, vocês vão achar na Casa do Norte, onde vende produtos do Norte, nos mercados municipais também vende, tá? Gente, aqui eu coloquei uma xícara de 300 ml de açúcar, tá? Aqui a massa de puba é 3 xícaras de 240, tá? Aqui eu vou bater esse açúcar com a margarina. Aqui é 3 colheres, bem cheia de margarina, temperatura ambiente, tá, gente? Aqui tem o açúcar, margarina, aqui tem uma garrafa de leite de coco de 200 ml. Aqui eu vou usar 50 ml de coco ralado. Esse coco ralado aqui, aqueles de saquinho, ele é o úmido, tá? Uma colher de sopa de fermento e 4 ovos, tá? Primeiro eu vou fazer, vou misturar aqui, olha, a margarina com o açúcar, tá bom? Aí eu vou misturar e ele vai ficar bem misturado. Aí depois eu acrescento o óleo. Já misturei bem o açúcar com a margarina. Agora eu vou acrescentar os ovos e vou misturar. Vou bater mais ou menos por uns 4 minutinhos, tá? Aí o segredo, gente, é vocês misturar bem esse ovo aqui com o açúcar e a margarina que é pra não deixar cheiro de ovo no nosso bolo. Olha, gente, por isso que a margarina ou a manteiga que vocês for usar de preferência ser em temperatura ambiente. Enquanto isso, quando eu comecei, eu já peguei, já liguei o forno. Meu forno já está ligado em 180 graus, tá? Aí a gente mistura bem, bate bem esses ovos com essa margarina e o açúcar. Olha, gente, eu já bati bem, tá? A margarina com o açúcar e os ovos. Olha a minha massa de puba. Ela não é seca, gente. Olha, ela não é fresca e não é seca. Eles fazem e embalam. Muita gente já perguntou por que eu não faço a massa de puba pra vocês. Gente, eu estou pensando em fazer, tá? Porque ela tem que ser feita num ambiente aberto. Eu moro... Muita gente, minha mãe fazia na roça. Minha mãe fazia, minhas tias faziam muito na roça e levava, colocava massa de puba. Minha mãe colocava no cesto a mandioca e levava pra fonte. Colocava lá, lá deixava de molho. Já minha tia, que mora na cidade, ela coloca nas bacias, né? E deixa de molho. Eu estou pensando em fazer, mas, gente, dá um trabalho. E o cheiro não é agradável, não, tá? Mas eu estou pensando em fazer pra vocês verem o processo. Olha, gente, como vai ficando. Fica igual uma massa de um bolo. Maria, pode bater na batedeira, no liquidificador? Gente, eu, sinceramente, eu nunca fiz no liquidificador. Eu aprendi a fazer a maioria dos bolos na mão. Por quê? Porque antigamente não tinha batedeira e nem liquidificador. E tem gente que não tem batedeira e nem liquidificador. E eu acho que assim o bolo cresce, tudo bem, fica fofo, fica gostoso. Então, não tem necessidade de fazer. Gente, cozinhar é uma arte, né? Se vocês fazem tudo com carinho, fica gostoso e saboroso. Bom, já misturei tudo, ó. Aqueles bolos já desmanchou, olha. Agora eu vou acrescentar o leite de coco. Gente, eu agitei meu leite de coco. Esse leite de coco, ele é bem concentrado. Olha, olha como ele é, ó. Bem concentrado. Então, eu vou colocar ele e vou colocar o coco aqui, ó. E vamos misturar. Ó. Ó. Aí a gente mexe bem. Mistura, ó. Ó, gente. Como fica, ó. Ó. Fica igual a massa de um bolo mesmo. Agora vamos colocar uma colher de sopa de fermento. Gente, essa tampinha aqui é equivalente a uma colher de sopa, tá? Aí vamos colocar e vamos misturar. Mexer. A gente vai mexendo devagar, tá? Ó. Pronto. Agora vamos colocar na forma. Ó, eu tenho aqui uma forma, olha. Essa forma, ela é 25 por 9, tá? Agora eu untei ela só com margarina. Não precisa polvilhar com farinha nem nada. Só margarina, tá? Agora, ó. Vamos colocar a nossa massa. Na nossa forma, eu vou pegar uma colher. Então, gente, com a ajuda de uma colher, olha. Eu vou tirando, ó, aqui, ó. Ó, vamos colocar. Gente, eu já coloquei aqui, ó, na nossa forma. Agora, ó, eu vou fazer assim, ó. É pra arrumar, ó. E vamos levar no forno. Meu forno já está ligado a 180 graus. Aí a gente vai fazer o teste. Depois de 30 minutos, a gente faz o teste do palitinho, tá? Aí se o palito sair limpo e se tiver douradinho, aí tá bom. Senão, vocês deixam... Gente, bolo depende da temperatura de cada forno. Cada forno tem uma temperatura diferente. Bom, eu vou levar pro forno. Aí quando eu tiver assado, eu volto. Gente, depois de 30 minutos, eu fiz o teste, ó, do palitinho. Aí saiu limpo, olha. E o meu bolo, ó, depois de 35 minutos, ficou assim, tá? Agora eu vou desenformar. Olha como ele não gruda, olha. Aí ele já tá solto. Ó, como fica bonito. Ainda tá fumaçando. Não sei se vocês perceberam, olha. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Olha que bonito ficou, olha. Nosso bolo simples e fácil de fazer, sem glúteo e sem lactose. Agora vamos cortar, ó, pra vocês verem, gente. Nossa, esse bolo com café é tudo de bom. Olha pra aqui, gente, olha. Vocês estão vendo, ó? Ó, fofinho, ó. Olha, e bonito, gente. E aquele cheiro gostoso. Vou experimentar pra vocês verem. Nosso bolo, olha que delícia, gente. Nossa. Pensa no cheiro. Eu espero que todos vocês façam e gostem, tá? Pois é, uma delícia, gente. Nossa. Hum. Pensa. Que delícia. Olha, tem vários tipos. De receita. Coloca o coco ralado, gente. Vocês podem colocar o coco ralado fresco. Ou de saquinho. Gente, o sabor desse bolo é maravilhoso, gente. Faço com o coco ralado, olha. Olha que delícia, ó. O coco ralado que eu usei foi aquele úmido, tá? Ó. Vocês podem fazer o coco ralado fresco. Deixa o like. Não esquece do like, por favor. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo pra todos e abraço pra todos. Tchau. 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 Tchau.